Título deste episódio, menino. Bom, agora estamos a falar de uma hora já. Título deste episódio... Acho que vais ficar desiludido com este título, mas não há outra maneira de dizer. Título deste episódio... Especial Assuntos Extremamente Difíceis. Podia ser pior. Peço desculpa, peço desculpa, mas não há volta a dar. Pois, não é muito revelador. Marcos, Marcos, não há volta a dar. Tenta uma segunda vez, a ver se da segunda eu gosto mais. Especial Assuntos Extremamente Difíceis. Yeah! Não, continua a não gostar, mas vamos aí. É que não há volta a dar. Hoje, esta edição do Homem que Mordeu o Cão aborda assuntos complicados, talvez até tabu, morte, rabos, esparguete. Gosto. Esse é que seria o bom termo. Morte, rabos, esparguete. Para morrer hoje é uma boa terça-feira. Vou tentar fazer isto da maneira mais digna e adulta possível, porque de facto lidamos com tabus... Diz-me só uma coisa, Nuno. Os três assuntos estão numa história só? Não, não, estão separados. Infelizmente, estão separados. Estão separados. Tão desilusão. Bom, anda a circular um anúncio imobiliário. Foste tu, Elsa, que me mandou isto ontem. Um anúncio de venda de um jazigo no Cemitério dos Prazeres, aqui em Lisboa. E eu acho esse anúncio maravilhoso. Eu não sei se é falso ou não, mas adorei. Para começar, eu já tinha colocado esta questão a mim próprio. É possível vender jazigos? Porque eu parto do princípio daquilo que pertence a famílias, e que já lá estão alguns falecidos, e aí eles hão de se juntar outros. Digamos que não parece ser o tipo de casa que vague, não é? O tipo de casa onde as pessoas que lá vivem metem as suas coisas em caixotes e mudam-se. Até porque as próprias pessoas estão já devidamente arrumadas no seu próprio caixote. Não podemos rir. Mas parece que este jazigo está à venda, e o texto do anúncio enumera as características e vantagens, como se fosse uma casa normal. Diz aqui, por exemplo, bem localizado. Tem Wi-Fi, exato. Não, mas já lhe falta isso. Mas tem casa de banho. Bem localizado perto da igreja, recuperada em 2019. Depois a seguir vem o melhor, que é a parte das características específicas. Diz aqui que a categoria é casa ou moradia. O que se pensarmos bem acaba por não ser longe da realidade, verdade? É uma moradia, não é um apartamento. Bem localizado. Bem localizado. Tem 11 metros quadrados construídos. T1. E é um T1. É um T1. É um T1. A zona é tranquila. A parte da casa de banho é a mais intrigante para mim. Diz uma casa de banho. Se for para servir quem lá vai deixar flores, não me parece mal. Para as visitas. Acho super atencioso. As visitas. Super atencioso. Às vezes estás a deixar flores e não sei, e está a dar a vontade. E tipo, onde é que é a mais próxima? Onde é que é a mais bolha? Vou já aqui. Exato. Vou já aqui. Mas a casa de banho é dentro do jazigo? Não sei, não sei bem. Eu não consigo. Quem é que tem um anexo? Não comece a informação. Eu não conseguia fazer lá. Não é? Ao pé dos meus antepassados. E por fim, diz. Certificação. Não vai agora fazer. Alguém pegar alguém para o outro. Eu ouvi uma voz. Precisa de papel. Exato. Que horror. Que susto. Olha, meu carinho. Eu aí borrava-me todo. Exato. Para ir para o dia. É isso dia. O oposto do papel. E por fim, diz. Certificação energética ainda não está disponível. Adorei essa parte. Como é possível? Só não consegui saber o preço disto. Mas como é no centro de Lisboa, já se sabe que deve ser caro como o raio. Não estava lá. Deve ser impossível. Não vi na imagem que me mandaste. O IMI está pela hora da morte. Mas a questão é que eu acho que os vendedores parecem sugerir que isto é uma opção viável não apenas para mortos, mas quem sabe para vivos. Neste momento não está lá ninguém. 35 mil euros. 35 mil. Pronto. 35 mil euros. Não está lá ninguém. Não está lá ninguém. Aquilo tem lugar para 4 pessoas deitadas. Deitadas. Não necessariamente falecidas. Mas isso na prática é um quarto. Não é uma casa. É um quarto. É um estúdio. Tem casa de banho. É um estúdio. Mas sabes que no OLX há mais anúncios deste género. Epá, isso é incrível. Que eu ontem vi. Não sabia que se vendiam jazigos assim a todo dia direito. Eu não sei se quero procurar. Entretanto, andar circular pela internet a mesinha do século, isto está a tornar-se viral e começa a preocupar os médicos que agora estão a vir a público dizer se calhar é de evitar. É de evitar fazer isto. O título da notícia que aqui tem é precisamente esse. Médicos avisam pessoas a não introduzir batatas congeladas. Onde? Aí mesmo. A sério? Há pessoas... O quê? No nariz? No jazigo. É no jazigo. No ouvido? Não. Porquê batatas? E porquê? Congeladas. Meu Deus. A humanidade. Meu Deus. A humanidade. Congeladas deve ser anti-inflamatórias. Mas qual é que é oito? O que é que isso faz bem? É muito difícil falar disto em detalhe. Porque ainda por cima estamos na hora do pequeno-almoço. Mas o que se passou é que nos últimos dias há vários sites de mesinhas que podem ser facilmente feitas em casa para curar certos problemas de saúde. E esses sites estão a escrever sobre este assunto específico e os médicos estão a ficar preocupados porque há pessoas de facto a testar e algumas estão muito satisfeitas com o resultado. Eu vou tentar ser discreto. Alguns dos nossos ouvintes conhecerão uma maleita chata que envolve uma espécie de umas varizes num determinado sítio. Começa por agar. E assim, mechão e... Pronto, a imagem já está na minha cabeça. Eu tenho a tremenda felicidade de nunca ter passado por isso até ver, mas pronto, é um problema que afeta muita gente e muita gente tem pudor de ir a uma farmácia comprar uma pomada para isso. Eu teria. Claro. Uma das razões porque eu desejo nunca passar por isto não é só pela maleita em si, é porque eu não conseguiria ir a uma farmácia comprar o produto. É daqueles produtos que ao comprar... Marcos, e se disseste só o nome do produto? Estamos a construir uma imagem... Não, estás... Oh, quem queres enganar? Estás a construir uma imagem terrível na cabeça dos farmacêuticos. Olha, mas se precisares, eu vou lá e digo que é para o Marcos. Exato. É isso, é isso. Mas eles nunca olharão para nós da mesma maneira. Daí que alguém tenha descoberto isto e tenha divulgado pela internet e a coisa está a espalhar-se de forma viral, o texto é arrepiante. Diz assim, descasque uma batata crua e corte-a em tiras finas, como quando quer fazer batatas fritas. Pois. Ponha essas tiras no congelador e espere até que congelem. Pois. Depois, insira uma... Aham. Oh, meu Deus. Pelo menos não é a batata inteira. Não, não, é a tira. E deixe-a estar... Eu adoro o olhar positivo da Elsa para este assunto. Sim, sim. Há que ter. Pensa que podia ser pior. Claro. Deixe-a estar durante 30 segundos. Repita o processo entre 3 a 5 dias. Especial uma coisa, é cortada em palitos? Em palitos, é palitos. É palitos. É palitos. Falta aqui acrescentar o seguinte. Se for casado, faça-o em segredo. Isto é o tipo de coisa... Isto é o tipo de coisa capaz de destruir um casamento em segundos. Vamos supor... Vamos supor, Pedro e Vasco. Um de vocês... Sim. É apanhado pela vossa cônjuge a cortar batatas em tiras. Neste dia não posso. Uma coisa que não sei se vocês fazem habitualmente, mas se calhar não. Eu? Nas quartas e sextas. Mas continua. Claramente vocês vão ter de cortar a mais e vão ter de as fritar. Pois. Vocês vão ter de fritar algumas delas. E vão ter de dizer algo como... Estava a falar uma surpresa para ti, batatas fritas! Yes! Porque acima de tudo, ninguém, a não ser vocês próprios, aos espelhos, se fizerem questão disso, ninguém pode ver-vos com uma tira congelada de batata. Um palito. O sol não brilha. O amor não chega tão longe. Não, não dá, não dá. Compreendes uma pomada, mãe. Estou apaixonada com a necessidade de congelação da coisa. Para ficar fisquinho, claro. É porque é anti-inflamatório. Claro, claro. Já não quero só para a batata num relar. Não, não, não. Que horror. É porque está fisquinho. As imagens vão passando. Exato. Vão passando na nossa cabeça. Bom, o que também está viral é uma coisa que eu sei... Isso é uma boa coisa. Vamos querer almoço. Continua. Vamos querer almoço. Com banjinhos. O que está viral também é uma coisa que eu sei que vai irritar Vasco Palmeirinho. Ele vai ficar chocado, sobretudo, por haver tantas pessoas no mundo que estão a achar isto boa ideia. Meu Deus, tem a ver com massa. Estamos a falar de um tema que é caro para Vasco, maneiras ideais de comer massa. Caro para Vasco. Está tudo num vídeo que foi publicado numa conta do Twitter chamado Cucumber Tonic e já está com quase nove milhões de visualizações. Nove milhões. Ninguém sabe quem é o homem no vídeo. É um senhor, digamos, algo avantajado, não é assim? De meia idade. Avantajado em que sentido? É assim, um futebol fortinho. Ah, em termos de peso. Ah, então me percaço. Também eu? Usou umas jardineiras. Mas... Ah, não, não. Não é da cintura para baixo. Não, não. Ou seja, um grandalhão. Mas você está maluco ou o quê? Mas você está maluco? Tu acabas de falar em batatas e cintas no rabo e agora em volta não vou passar outra coisa. Talvez eles tenham encaminhado para este buraco. Bom, o senhor é um senhor largo a jantar e usa umas jardineiras... Não sei porquê é que é cheio de promenar as jardineiras de rua. Não são umas jardineiras quaisquer, mas são jardineiras de trabalho, ok? Ok. E o senhor... Estavas que já entraste para a rádio comercial. Sim, sim, sim. Usamos para trabalhar, sim, claro. O senhor é uma máquina de comer esparguete. É muito rápido mesmo a meter garfada atrás de garfada na boca. E não há nunca aquele momento em que fica ali a sorver fios de massa. Aquele momento clássico dos jardineiras que estás ali e dito... Não. E porquê? E é aqui que vais palmeirinho e vai ficar de rastro. Eu sei que ele vai ficar de rastro. E não só ele, mais pessoas também. Embora haja pessoas a considerar isto para a ideia. É que o homem tem um garfo na mão direita, no qual enrola o esparguete. Sim. E na mão esquerda ele tem uma enorme tesoura. Portanto, ele leva o garfo à boca com o esparguete e depois com uma tremenda assertividade, zuca, corta os excessos que está pendurado e come a garfada. Enrola a nova garfada, zuca, corta os excessos, come e por aí adiante a um ritmo alucinante. Deixa-me dizer-te, deixa-me dizer-te que entre esse plano B e aquele primeiro plano de partir a massa antes de acusar, eu prefiro esse. Fantástico. Eu prefiro esse. Olha, surpreendente. Agora, atenção ao risco inerente de teres uma tesoura e não ficar sem barguete. Perdes a tua boca. Claro. Tem as minhas gay. Se queres que te batem nas costas. Não, não, estou bem. Mas este método faz deste senhor uma máquina de comer esparguete. E isto é um homem que, avaliar pela vontade dele, é alguém que faz isto desde sempre. É uma máquina. Eu vou publicar o vídeo. Vamos ter que mostrar o vídeo às pessoas. À conta disto, explodiram acesos debates que incendiaram as redes sociais. Há pessoas a chamar um homem de gênio, outras a dizer que cortar o esparguete à tesoura devia ser ilegal. E há ainda outros que manifestam-se apenas completamente aterrorizados com o que estão a ver. Eu não concordo. Eu acho que entre partir a massa antes de acusar e fazer assim, é melhor assim. É o menor dos maus. Agora, a questão aqui é se enrolares bem a massa... Numa colher. Por exemplo, numa colher, que não é física quântica para derrubar. Não, é super fácil. Não, eu estou contigo. Eu não quero colheres metidas na confusão. Então como é que tu enrolares a massa? No prato? No prato? Zucas, 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 zucas. Enrola a massa já no estômago ao nível de bom alimentar-te. Ó, Márcio. Márcio. O lado côncavo. Da colher. Ajuda. Sim, sim. É uma questão de treinar-te. Se h望ось bem que ajuda a isso, para que possa ser o teu problema. Comercial